Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Felipe Valadão Nesta sexta-feira na faculdade, o professor fez o seguinte exercício. Colocou um filme em que um objeto era filmado em close. O vídeo durou dois minutos, mas o objeto permaneceu incógnito durante toda a filmagem. Antes de revelar do que se tratava, o professor perguntou a cada aluno o que seria aquele objeto. Resultado, todas as hipóteses passavam longe do objeto revelado. Em seguida, um grão de milho de pipoca estourando. Em seguida, o professor apresentou sua conclusão. Há mais de uma verdade sobre o mesmo fato. Confesso que fiquei irado. E passando por cima do nosso voto, contestei na hora, dizendo que o exemplo dado não permitia aquela conclusão, já que partia de uma perspectiva encoberta. Me lembrei, inclusive, do caso exposto pelo senhor, que o professor dizia aos alunos que o móvel que estava diante dos alunos não era uma mesa, mas um aglomerado de moléculas. Estou pensando em mandar o problema da verdade e a verdade do problema para o professor, mas não tenho muita esperança. Olha! O professor mostra uma imagem ampliada, um grão de pipoca estourando e quer que você diga o que é. E se todo mundo não acerta a mesma coisa, ele diz que há mais de uma verdade. Bom, em primeiro lugar, se há mais de uma verdade, por que ele diz que aquilo era um grão de pipoca e não um elefante voando, por exemplo? O que existe é um monte de erros. Ele mostrou um monte de erros e daí ele, que estava informado, ele disse qual era a verdade. Na verdade, é um grão de pipoca. Agora, se todo mundo visse um grão de pipoca numa coisa que fosse ao mesmo tempo, é um grão de pipoca, é um passarinho, passarinho falando alemão, é um elefante voando, é um lagarto dançando balé, é uma minhoca extraplanetária. Se todo mundo viu a mesma coisa e fosse, na verdade, muitas coisas, então diria, olha, há muitas verdades. Me parece que a experiência dele mostra exatamente o contrário do que ele quis dizer. Todos pensaram mil coisas, mas só uma é verdadeira. Se eu quisesse mostrar a diferença de perspectiva, vamos dizer, que mostra um objeto sob vários aspectos diferentes, eu teria que escolher um outro exemplo completamente diferente. Como a famosa história dos cegos no elefante, que um mexe no rabo e diz que é uma coisa, outro mexe na orelha e diz outra coisa, outro mexe na pata e diz que é outro negócio e assim por diante. Se bem que cada cego está perfeitamente certo, porque ele só examinou um pedaço do elefante. Então, todas aquelas coisas são verdadeiras a respeito do elefante, embora não sejam do elefante inteiro. Então, nem mesmo este exemplo serviria, mas, por exemplo, vou dar um exemplo em que serviria. Você pega vários pintores diferentes, e entrega exatamente o mesmo objeto ou a mesma pessoa para lhes desenhar. Os desenhos sairão diferentes, embora com um esquema similar. Então, daí o imbecil aí diria, está vendo como não existe o objeto, existem apenas as visões subjetivas? Eu digo, meu filho, se existisse apenas as visões subjetivas, eles poderiam fazer o desenho sem ter o modelo na frente. O que você tem é o seguinte, você tem um modelo que em si mesmo tem a capacidade de ser visto diferentemente por pessoas diferentes, segundo ângulos diferentes, e de ser imaginado diferentemente por cada indivíduo. Porque o próprio objeto, ele não é uma coisa fixa, acabada e estática de uma vez para sempre. Ele é o quê? Ele é um centro-agente. Está compreendendo? Ele se abre em múltiplos sinais que ele transmite simultaneamente para vários observadores, dos quais, então, cada um acentuará um aspecto. Todos esses aspectos estão lá, e ainda tem outros mil que estão lá e que não foram desenhados. O que prova que o objeto existe realmente. o objeto, ele tem esta potencial. Está compreendendo? Então, se você põe aqui um objeto, você pega o modelo, vamos desenhar a Isabela. Então, cada desenhista vai... Primeiro que ele está cada um, não pode estar todos no mesmo lugar, só se você comprimiu os vários desenhistas no mesmo lugar do espaço. Então, você só vê um, mas eles são muitos. Só se você fez isso. Agora, se você não fez isso, então, cada um está vendo por um ângulo diferente. Não é isso? Também em alturas diferentes, com padrões de iluminação diferentes conforme o lugar da sala que o sujeito está. Pronto, aí já deu a diferença. Aí eles veem diferente, eu digo, espera aí, mas a própria Isabela, que eu estou vendo aqui, desta direção, ela não está nas outras direções ao mesmo tempo? Somos só nós que a vemos desde várias direções ou ela está nas várias direções ao mesmo tempo? Se ela não está nas várias direções ao mesmo tempo, então, lamenta, ela é bidimensional. Você está entendendo? Então, entre as várias visões e os vários aspectos do objeto, você tem um tecido de relações enormemente complicado. e é esta multilateralidade simultânea que nos garante a realidade do objeto. Se fosse um objeto meramente pensado ou conceptuado, ele poderia ser visto só por um lado. Como ele é um objeto real, ele tem muitos. Tanto que, vamos dizer, essas várias perspectivas não são trocáveis. Se eu aqui, por exemplo, fiquei de lado, se o outro desenho está na frente, ele está vendo uma coisa e eu estou vendo outra. nós podemos trocar. Eu, estando de lado, posso vê-la como se ela estivesse de frente? Não, não posso. Ah, mas é uma limitação da percepção. Não, não, não. Ela também não tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de, de frente, parecer como se estivesse de lado? ou, estando de frente, parece de costas? Eu não consigo ver isso e ela também não consegue mostrar isso. Então, essas várias limitações e aspectos do objeto, eles são coexistentes e articuladas em um sistema ilimitado de relações. Ilimitado e, no entanto, reconhecível quando a gente fala. Eu estou dizendo essas coisas agora, tenho certeza que cada um de vocês sabe do que eu estou falando. Porque isso corresponde à experiência da realidade e não a minhocas que o filósofo pensou na sua cabeça insana. um filósofo, um psicólogo, qualquer outro. Então, você veja, quando chegou ao ponto em que, na década de 30, o Edmund Husserl teve que dizer, lembrar os caras, que por trás do mundo estudado pelas várias ciências existe um mundo da experiência chamado Lebenswert. Quando o sujeito chegou ao ponto de ter que dizer isto, é porque as coisas ficaram muito ruins. É porque eles já coisificaram os vários aspectos das várias ciências e eles acreditam naquilo e não acreditam que tem nada além daquilo. E se você é físico, você só acredita no objeto da física. Se você é biólogo, você só acredita no objeto da biologia. E assim por dentro. Quer dizer, as ciências viraram várias formas de fetichismo. E daí tem que chegar um filósofo e dizer, por trás disso, tem um treco que chama o objeto, a realidade. É muito grave. Quando eu vejo aquelas conferências que o mundo russo fez, decretismo, mas que ponto de demência os caras tiveram que chegar para ter que chegar ao mundo russo e lembrar os caras disso aí. E até, vou dizer, essa realidade, ele tem até que dar um nome especializado, o Lebenswert. Quando antes ele chamava isso a realidade, o mundo, o universo, qualquer coisa. O Lebenswert, o mundo da vida, não é separado do mundo das ciências. Ele não é um outro mundo. mas chega uma hora que você precisa lembrar isso, porque a construção de objetos fetichistas se sobrepôs de tal modo à experiência que os caras acabam acreditando que o objeto da sua ciência existe e que o dos outros é... qualquer outra coisa que você diga sobre aquilo é duvidoso. E daí, eles veem que está faltando alguma coisa do objeto, daí eles inventam um negócio de uma interdisciplina. Daí eles esperam, assim, vão pegar os vários aspectos pelas várias ciências e articular para ver se você consegue construir um objeto de verdade, impossível. Mesmo que você tenha infinita ciência, você não pode fazer isso. Porque para cada duas ciências que você tiver, você tem um ponto de articulação entre os vários aspectos do objeto, o qual não é objeto de nenhuma ciência. E daí tem um terceiro, e aí não tem só um terceiro aspecto, você tem um terceiro aspecto e dois pontos de articulação com os anteriores. E cada um vai ter que ser objeto de uma nova ciência. Eu digo isso, não dá, meu filho. Então, ou existe um conhecimento básico, que é o conhecimento de experiência, e ele pode ser aprimorado criticamente ao ponto de ele servir como base para as futuras investigações científicas, ou não pode. A filosofia serve precisamente para isso. O que é uma ciência? A ciência é uma estabilização metodológica provisória de um certo aspecto que se destacou suficientemente dentro da estrutura total do objeto, ao ponto de poder ser tratado separadamente até certo ponto. Claro que, com o tempo, todas as ciências entram em crise, porque elas acabam chegando em contradições. na medida que vão estudando aquele aspecto sem articulá-lo suficientemente com os demais percebidos na experiência real. Então, o que acontece? Você tem que voltar e rever os fundamentos da sua ciência. Isso é normal. Mas isso automaticamente nos diz que as ciências tomadas isoladamente ou no seu todo não podem ser base para o julgamento de nada. Elas só valem alguma coisa se estiverem corretamente articuladas com o mundo da experiência real. Não o mundo da experiência real tal como aparece de maneira bruta na experiência do cidadão comum, mas tal como aparece à luz de uma recordação e descrição consciente como faz o filósofo. Quer dizer, não existe ciência. Só existe filosofia, meu Deus do céu. As ciências são estabilizações provisórias de certas questões filosóficas que momentaneamente se destacaram de uma maneira suficientemente clara para que você possa continuar investigando aquilo com métodos mais ou menos uniformes durante certo tempo até que você encontre o limite daquilo e tenha que voltar ao objeto originário. Nicolás Cândido. O animal como o chimpanzé e outros também possuem raciocínio lógico? Parece que o senhor afirmou isso um dia. O professor da faculdade de filosofia afirmou que Aristóteles e sua filosofia parece que os animais inferiores não raciocinam. Enfim, apenas nós humanos raciocinamos logicamente ou os animais também raciocinam. Olha, Aristóteles nunca disse isso. Se você pega o começo da metafísica você vai ver que ele diz alguns animais têm memória outros não. Quer dizer, percebe uma coisa que se apaga imediatamente. Se tiver memória tá certo? Então, pode-se acrescentar nele o que são conhecimento por experiência. se tiver experiência tá certo? Então, daí pode surgir um conhecimento que seja uma técnica. Olha, você vê um grupo de leões caçando você vê que eles têm uma técnica. E que aquilo dependeu de um aprendizado enormemente complexo o leãozinho viu os outros caçando aprender a fazer a mesma coisa. Isso quer dizer que o animal já é capaz fazer deste tipo de raciocínio. Ele não é capaz de fazer generalizações universais mas generalizações particulares. Ele tem que poder fazer. Isso tá muito claro ali no começo da metafísica. Um exemplo que eu dou simples quando você vê o gato ele quer pular em cima do muro. Então, ele toma certa distância do muro olha e mede mais ou menos a altura do muro. Então, vamos fazer aqui o desenho. aqui tá o muro aqui tá o gato vou fazer um pato mas é um gato e aqui tem uma distância o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma equação trigonométrica qual é o impulso que eu tenho que dar para desta distância chegar lá em cima? Esta equação trigonométrica ele pode fazer ele não é capaz de criar em cima disso os princípios da trigonometria mas esse cálculo ele tem que ser capaz de fazer porque senão ele vai acertar a cara no muro. vamos ver com relação a essa graças ao algueiro com relação a essa dicotomia entre o discurso do séptico e o discurso que verbaliza a experiência real vivida podemos dizer o mesmo em relação ao discurso dos comunoterroristas de modo geral todo esse negócio ideológico é tudo abstratismo evidentemente você não tem um só pensamento ideológico que possa partir da riqueza da experiência real não pode não pode isso é absolutamente impossível por exemplo Karl Marx parte do princípio de que os capitalistas exploram os proletários os proletários não exploram os capitalistas você nunca viu uma firma e a falência por causa de sucessivas greves por aumento de salário o capitalista tem um capital os caras foram experimentos roubaram até o fim fecharam a firma o homem oprime a mulher a mulher não oprime a homem os pais oprimem as crianças a criança não oprime os pais até cachorro oprime o dono quer dizer isto é na experiência real agora se você quer um negócio linear então você cria aqui exploradores e explorados tenho observado e muitas vezes chega a me irritar como nisso fazendo declarações sobre fatos que conhecemos bem por observação direta de uma maneira tão irreal e distorcida da realidade que é quase impossível rebater não porque falta argumento probatório mas porque parece que falamos línguas diferentes mas é exatamente isto todo discurso ideológico é a justificação de uma ação que você pretende empreender em vista de finalidades hipotéticas que você toma por sua vez como princípios explicativos do passado que levou até esta ação bom para você discutir com o sujeito desse você precisaria entrar no plano de realidade dele mas acontece que no plano de realidade dele só existe aquilo que ele tomou como elemento para construir esse discurso circular não pode entrar coisa de fora o apelo a experiência é inútil porque ele pode usar os mesmos nomes para designar os objetos de experiência mas ele está pensando em outra coisa por exemplo eu garanto para você o seguinte o MST está cheio de gente que está vivendo de verbas do governo e mais verbas do Bolsa Família sem produzir nada mas cheio 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 eles se sentem explorados eles estão vivendo com dinheiro que não foram eles que produziram foi tomado literalmente tomado de quem tomado do rico não tomado todo mundo que paga imposto e quem paga imposto todo mundo paga imposto você não compra uma caixa de fósforos sem pagar imposto então estão vivendo de dinheiro público e se sentem explorados a sugestão é a seguinte quer trocar mas acontece que o papel que ele assumiu perante ele dentro da sua visão da transformação histórica é o papel do explorado que vai destruir o explorador então ele só pode entender as coisas dentro desse enredo olha eu garanto para vocês sobretudo bom hoje em dia a gente fala ideologia não é só tem praticamente só existe uma ideologia em circulação que é essa ideologia revolucionária de certo modo ela se unificou se você for nos anos 30 você tem uma pluralidade muito mais rica de discursos ideológicos diversos hoje não hoje tem praticamente praticamente um só eu garanto que de tudo 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 isto que eu estudei eu nunca vi as pessoas dizer a verdade sobre coisa nenhuma pode ser que eles tenham dito as vezes mas eu nunca vi tudo toda a versão da história a interpretação dos fatos os caras apresentavam que eu na minha juventude aceitava como se fosse uma coisa óbvia depois quando eu me afastei da esquerda eu não passei para a direita eu fui para casa estudar e durante 20 anos esse cara ainda me chamava de companheiro como se eu fosse um deles então não tinha nada contra eles ao contrário de vez em quando ajudava um e fui verificando eu posso garantir depois de 30 anos de estudo eu nunca encontrei uma coisa que eles dissessem que fosse verdade nada nunca parece exagero o que eu estou dizendo mas tudo aquilo que eu pude verificar por exemplo vocês tinham preconceito contra um cara xingavam o cara eu falei bom vamos ver o que o sujeito disse mesmo quando você vai ver meu Deus era o contrário é um negócio incrível por exemplo passei a vida por exemplo eu vi aquele escritor francês Louis-Ferdinand Céline era pro-nazista colaboracionista etc etc quando eu fui ver esse cara cuspia no nazismo numa época em que os soviéticos estavam lá colaborando com o Hitler eu digo uai então virou o contrário quer dizer em 39 o Céline estava descendo o cacete nos nazistas e os comunistas estavam lá de namoro com ele no pacto Ribetrope Molotov e na França quando os alemãos chegaram já se formou imediatamente a resistência os comunistas foram os últimos a entrar na resistência por quê? porque estavam no pacto Ribetrope Molotov daí só entraram na resistência quando o Hitler atacou a Rússia até hoje você fica com a impressão que quem criou a resistência foram os comunistas eu digo mas não tinha um comunista lá só tinha reacionário são justamente aqueles caras que a turma diz que era colaboracionista que era fascista e esses eram os grandes inimigos do nazismo e os outros não eram então por exemplo isso é uma coisa escandalosa até hoje a gente fala que o senhor tem dificuldade de acreditar vamos dizer porque pela lógica interna do raciocínio marxista teria que ser o contrário e um raciocínio lógico é muito fácil de você pegar como dizer um macaco se você ensinar ele repete papagaio galinha até galinha agora a verdade dos fatos não é assim não é fácil de pegar ela tem mil lados e você tem que cavar e buscando aquilo aos poucos então é claro o que é mais persuasivo a lógica interna de um sistema imbecil é muito mais persuasiva do que qualquer realidade a respeito do que quer que seja então vamos lá luiz cruz não sei como lhe agradecer pela aula passada de psicologia o senhor me deu resposta para perguntas que me inquietavam há muito tempo e que não sabia nem por onde começar a esclarecer sem dúvida essa aula foi um tesouro muito obrigado obrigado eu o que o senhor acha das práticas ascéticas já expliquei o que interessa não é a prática ascética é o para que você está fazendo e se você está fazendo para o motivo certo você vai regular a prática ascética ou a falta dela na dose certinha para alcançar o objetivo se não a prática ascética vai comer você você quer gente que fez mais prática ascética do que os cátaros por exemplo era prática ascética o dia inteiro a turma do Gurdj faz um negócio tem um negócio sabe o que ele chamava sobre esforço sobre esforço era prática ascética o problema é mandar pintar a parede inteira com cotonete será que elas podem ajudar no estudo tem a resposta deixa as técnicas para depois primeiro você concentra no objetivo no objetivo nos valores no grande sonho da sua vida em tudo aquilo vamos dizer que mexe com você inteiro e que é importante para você inteiro em tudo aquilo que desperta realmente a sua inteligência a sua capacidade a sua coragem é isso que interessa você se concentrar naquilo que você realmente quer as suas advertências e recomendações é precisamente estas gostaria de lhe perguntar se as demais aulas podem ser disponibilizadas para outra pessoa de fora não aqui estas aulas só podem ser assistidas por quem assistir na ordem e para assistir na ordem ninguém tem que entrar no seminário de filosofia e fazer uma pulma senão isto só vai gerar confusão quer dizer um dos motivos de eu ter inventado este curso é pelo seguinte eu dei muitos cursos mas era um pedaço aqui um pedaço lá outro pedaço lá não tinha continuidade e as pessoas pegavam estes pedaços achavam que aquilo era tudo e daí começavam a tirar conclusões a partir daquilo até ensinar aquele negócio e fizeram uma confusão miserável então falei bom nós fizemos num curso onde as pessoas vão gradativamente assumindo a responsabilidade para aquilo que aprenderam e o único jeito é este é fazer um compromisso que você fica até o fim então este curso é para quem está neste curso espera aqui aqui tem um sem nome uma que fala sobre a existência de Deus ah é então um anônimo como dizia minha filha Guga porque amou-me quando eu tinha dúvidas sobre a existência de Deus ele escreveu um e-mail fazendo perguntas mas você não me respondeu e hoje compreendeu bem por que entendi bem o que você falou sobre o discurso do cético quando eu era cética então é a múmima antes de ler a confissão de Santo Agostinho eu realmente tinha dúvidas da existência de Deus eu queria compreender isso eu não fingia acho que faltava algo eu entrar nessa realidade como eu poderia entender a existência de Deus se não conseguir conceber entronizar a existência em sua transcendência bom esse é um grande problema aquilo que você não consegue nem imaginar você não vai saber se existe ou não a partir do momento que tive tal insight pude compreender essa linguagem a compreensão do discurso mudou mas eu não tinha nenhuma intenção por trás de vencer o meu discurso isso é importante você que estava buscando a realidade mesmo eu realmente queria entender essa verdade que muitos acreditavam e eu não conseguia por isso penso que talvez não haja fingimento pelo menos não conscientemente abraço e agradeço por essas aulas maravilhosas que me tem dado o cimento para a compreensão da realidade aí que tal você tem toda a razão quer dizer bom se a pessoa a pessoa ao mesmo tempo ela quer saber se Deus existe mas ela caiu para a compreensão da realidade vai para a compreensão da realidade o meu o 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 Obrigado. Então, vamos retomar aqui. Então, aqui. Fernando José da Silva, pergunta o seguinte. Numa aula anterior de seminário, o senhor comentou que para aprendermos os aspectos de uma filosofia ou teoria, temos de, em princípio, nos imbuir daquelas ideias, evitando discutir com o autor. Pergunto, como posso estudar um autor que, em função de algumas leituras anteriores, já considero desmoralizado intelectualmente? Talvez o exemplo mais notório que possa lembrar é de Karl Marx. Já li vários livros que desmontam as ideias marxistas, mas sei que estou longe de ser um especialista no assunto, é claro. Será que dentro desse quadro vale a pena ler o imenso calhamaço, que é o Capital, mesmo sabendo que irei discordar de praticamente 60% da obra? Como lidar com esse problema? Pois são os vários autores aos quais tenho sólidas objeções, como Kant e Descartes. Bom, ainda que você saiba que o sujeito está 100% errado, na hora que você vai lê-lo, você vai ter que fazer esforço de pensar como ele. Está certo? Quer dizer, você vai ter que deixar a sua imaginação trabalhar no sentido em que ele está querendo. Está certo? Não dá para você fazer isso com o livro inteiro. Você vai ler o livro inteiro, só na base da aceitação passiva, para depois você rever tudo, mesmo porque você, quando chegar no fim, você não vai lembrar do começo. Então, você vai ter que ler um trecho. Está certo? E, sinceramente, tentar imaginar aquilo como o sujeito está falando. Para isso, você não precisa negar o que você já sabe. Está certo? Você simplesmente faz de conta que você é um ator no teatro, representando aquilo pelo metodistano Slavski. E que, na hora que você vai dizer aquilo, você tem que acreditar naquilo. Depois que fez isso, daí acabou o espetáculo, daí você volta para casa e você imagina as coisas do seu próprio jeito. Então, imaginar do seu próprio jeito não significa criar opiniões contrárias. Significa, daí, você deixar que as suas evocações tragam para você os elementos faltantes para a compreensão do texto. Por exemplo, logo no começo do livro de Karl Marx, ele diz que a complexidade, que a imensidão dos fatos, não permite o uso do método indutivo, mas que é necessário fazer uma abstração inicial. E, com base nisso, ele cria, então, a teoria do valor. E ele diz que o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. E, bom, nós podemos imaginar que a coisa é assim. Isso quer dizer que uma mercadoria, um objeto produzido pelo homem, condensa em si uma certa quantidade muito complexa, está certo? De esforços que foram necessários para produzi-lo. Não é isso? Então, depois que você... Isso dá... Eu acho que é perfeitamente aceitável você imaginar que a coisa é assim. Não é isso? Só porque ele diz que é assim, você imagina que é assim. Está bem. Não há problema nenhum. Porém, depois que você leu esse pedaço, você pode... Bom, agora... Deixa eu conferir isso com o que eu sei e com o que eu posso evocar. Então, você imagina a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir qualquer coisa. Está certo? E você pergunta, bom, isso representa um valor para quem? Daí você procura no Karl Marx, não é? Para quem é esse valor? Não tem. Então, você tem que completar. Ah, é o valor em si. Não é para mim, não é para o outro. Não é nem para o consumidor, nem para o produtor, nem para o observador e nem o economista. É o valor em si. Então, o valor em si, ele passa a ser uma entidade metafísica. Não é isso? Quer dizer, é o que a coisa vale em si. Agora, o que significa valer em si? É perante Deus, perante a eternidade? Não, não pode ser porque Karl Marx não acredita em Deus. Então, já mais saberemos o que é esse raio da coisa do valor. Você não precisa contestar a noção. Você não precisa brigar com ela. Basta você entender que o sujeito não disse absolutamente nada. E daí você vai ver que tudo que ele está dizendo está estruturado. Você não vai aguentar ler o capital inteiro. Você não vai aguentar porque é tanta besteira que ele constrói em cima disso. Agora, se você não percebeu isso logo no começo, vai ser difícil. Para perceber, você não precisa brigar com ele. É só você tentar conceber aquela coisa tal como ele disse. Você não contestou nada. Espera aí, você entendeu o que ele disse. Tentar imaginar a coisa tal como ele disse. Então, sei lá, o valor, né? É o valor objetivo. Independentemente do processo econômico da troca. Bom, se você conseguir conceber isso como uma coisa real, você me avisa. Porque eu não consigo. Você tem valor. Bom, o valor da economia tem que ser valor para alguém. Então, vamos dizer, até hoje eu não entendi aquilo. E, a pergunta para vocês, Karl Marx também não entendeu. Porque não há o que entender. E o problema é que o Capital e as outras coisas também estão... Tudo o que ele escreveu está cheio de coisas assim. Embora, de vez em quando, aqui e ali tem alguma análise muito penetrante em alguma coisa. Então, quando você pega ali nos manuscritos econômicos e filosóficos, em que ele diz que o dinheiro acaba por se tornar o objeto em si. O supremo fetiche, porque tudo só vale pela sua possibilidade de ser transformado em dinheiro. Ele está supondo que ninguém jamais comprou alguma coisa para fazer algo com ela. Por exemplo, imagina o sujeito estar num hotel de cinco estrelas, ele tem muito dinheiro no bolso, e ele chama uma garota de programa. Foi para quê? Foi para trocá-la por mais dinheiro? Então, se fosse assim, ninguém jamais compraria um carro. Porque carro no ano seguinte já vale metade. Não é isso de agora? O que ele diz sobre o dinheiro como fetiche é totalmente contraditado pelo que ele mesmo diz pelo valor de uso e valor de troca. E se o valor de troca se sobrepusesse de tal modo, a realidade dos objetos, não haveria consumidores. Ninguém consumiria nada, só trocaria. Mas que raio de economia é essa? Aliás, no mundo de Karl Marx não há consumidores, só há burgueses e proletários. Ele só produz o tempo todo e nunca compra coisa nenhuma. Tudo isso eu sei por quê? Porque eu tentei imaginar o mundo de Karl Marx, só que quando eu tento, fica faltando alguma coisa. Como é que eu fiquei sabendo, discutindo com o Karl Marx? Não, sinceramente tentando imaginar as coisas do jeito que ele dizia. Então, você tenta, 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 você vê que não dá. Não completa. Então, aquilo é que nem a obressão do séptico, é uma coisa que dá para falar, mas não dá para pensar. Muito menos dá para ver na realidade. A obra de Karl Marx inteira é assim. É toda a parte teórica, dá, né? Agora, tem umas partes de comentário político que ele faz, análise de suas situações reais, e fala, bom, aí ele sai melhor, porque Karl Marx era apenas um jornalista, um jornalista de talento. Aí ele era bom. A interpretação literal dos enunciados dos primeiros filósofos, como, por exemplo, a famosa proposição de Tales, seria também um bom exemplo da perda que se tem da experiência real quando se atenta apenas ao discurso, porque, afinal, perde, digamos, o viés metafísico e metafórico da experiência desse filósofo. Mas, é claro, você não pode esquecer o seguinte, que quando esses camaradas pensavam em fatos do mundo físico, não existia a física atual. Então, como, por exemplo, Empédocles falava dos quatro elementos, não eram elementos do sentido da tabela periódica dos elementos. Isso apareceu milênios depois. Então, eles não eram elementos do sentido físico. Não é possível que eles pensassem assim. Então, agora, se você perder essa riqueza simbólica, metafórica do que eles estão falando, não sobrou nada. Parece que todos que eles estão dizendo é uma besteira. Tem muitos livros de história da filosofia que são exatamente assim. Por exemplo, livros que vêm assim, a alquimia foi o precursor da química. Mas como precursor da química? Que eu saiba, a química pretende fazer uma coisa muito diferente do que os alquimistas queriam fazer. Como é que você pode ser o precursor de uma coisa que não era o que você queria fazer? Por exemplo, eu estou aqui querendo construir uma casa, e faço um baita esforço para construir a casa. Daí, chega outro sujeito que acha melhor comprar um carro. Eu fui o precursor dele? Não faz o menor sentido? Quer dizer, entre o universo da alquimia e da química, você tem uma diferença abissal. Agora, que alguns, que no curso do que eles estavam pretendendo fazer, desenvolvessem algumas técnicas químicas, digo, é absolutamente inevitável. Mas isso é a mesma coisa que dizer que os escritores da antiguidade foram precursores da fabricação de tintas. Não é assim? Tinta para escrever. Ou precursores dos computadores. Precursores do, como é que se diz, dos processadores de texto. Shakespeare foi o precursor do Windows. Do programa Windows Word. São frases que não fazem o menor sentido. E o curso dele só pode ser o precursor do outro, se ele está tentando fazer a mesma coisa, ele fez até uma etapa e o outro veio e prosseguiu. Agora, se está tentando fazer coisa completamente diferente e resultou casualmente numa terceira, não é precursor coisa nenhuma, é simplesmente mudar de assunto. aqui é Hélio Rodrigues. Então, a melhor hermenêutica de um texto é aquela que descreve a experiência mais significativa e, ao mesmo tempo, mais coerente com os símbolos evocados pelo autor. Certo? Claro. É exatamente isso. Esse sentido de pertinência é melhor apreendido mediante o esforço de reconstituir quais impressões levaram o autor a dizer o que ele disse. Contudo, esse critério pode entrar em conflito com a interpretação literal que visa o texto como objeto. O que é essa interpretação literal? Essa que nós estamos dando é a mais literal que existe. Porque ou ele se refere a alguma coisa ou não se refere a nada. Se ele se referisse somente aos significados dicionalizados das palavras, ele estaria se referindo apenas a outras palavras, as quais, por sua vez, se referiam a outras palavras e assim por dentro. Indefinidamente, então, nós viraremos o Jacques Derrida e dizemos que todos os textos falam apenas a respeito do próprio texto. Não pode ser isso, a interpretação literal. Então, nós estamos tentando chegar na interpretação a mais literal possível. Que é aquela, vamos dizer, que vai contrastar as evocações que cada palavra, o texto desperta em mim com aquelas que tendem de ter despertado no autor para ele dizer as coisas do modo que disse. Por exemplo, se eu sei que a educação é um processo muito complexo de vai e vem e que ainda existe a auto-educação, etc, etc, e o sujeito está falando apenas de educação como a ação num grupo sobre outro, não é possível que ele ignore isto aí? Será que ele nunca aprendeu nada sozinho? Toda a ciência do Kurt Levin, onde que ele aprendeu? Foi na escola? Alguém meteu aquilo na cabeça dele? Não. Ele descobriu sozinho. Então, ele sabe o que é auto-educação. Então, se ele está excluindo, é porque excluiu de propósito, ele só quer falar disto. Onde existe a margem de erro? A margem de erro é zero. Então, o objetivo disto, você vai chegar na interpretação exata. As outras não são exatas. Se você fizer só a análise de texto baseada na ideia de que é apenas um texto e de que o máximo que você pode pegar o significado é dicionarizado às palavras, você jamais terá a ideia do objeto do qual o sujeito está falando. E vai dizer, será que a interpretação literal do texto é aquela que diz que ele não diz absolutamente nada? É autocontraditório. O que você entendeu do texto do Kurt Levine? Nada, porque ele não disse nada. E isso é a interpretação literal? É. Bom, e a interpretação literal do que você acaba de dizer? É também esta. Então, todas as interpretações literais são iguais. Todo mundo só diz uma coisa, isto é, nada. Veja, a ideia de interpretação literal sem esta, esse trabalho de evocação, vamos dizer, para dentro e para cima, você está inventando, está procurando o que está dentro do texto e o que está para cima dele e que, vamos dizer, confina ou se mescla com a sua experiência. se você não conseguir nesses dois pontos o ajuste exato de foco, que outra maneira você poderia ter? Só tem essas duas. Ou você lê o texto sabendo que ele se refere a alguma coisa e que esta coisa são elementos de experiência que são acessíveis ou diretamente ou através de imaginação e que ali se estabelece uma área de convivência entre a consciência do autor e a sua, ou você faz isso ou você diz que só existe o texto e que o texto por sua vez fala de outro texto que fala de outro texto que fala de outro texto e que, no fim, ninguém disse absolutamente nada a respeito da realidade. Mas, ora, se é assim, então não precisa ler texto nenhum porque você já sabe que todos eles dirão exatamente nada. Resultado, não há outro método? Então, Hélio, fique despreocupado, nós não vamos não vamos ter esse problema, não. Esse aqui já foi. Nossa, tem muita pergunta hoje. Tiago Tondinelli. Eu estive lendo um livro sobre a ética judaica, a ética do Sinaide e Irving Bunim. Eu não li esse livro, mas, em todo caso, vamos ver. E me deparei com a Mishna número 9, que diz o seguinte, Você está fazendo algo que teria vergonha de revelar a corte celestial? Examine sua alma diariamente e considere que tipo de testemunho está acumulando. Avalie continuamente seu comportamento, tanto em seus negócios quanto em sua participação na comunidade. Esteja consciente dos testemunhos que está acumulando. O que dirão as paredes da sua casa? O que sua alma irá revelar? Você servia o eterno com alegria? Daí continua o Tiago. Percebo muitas considerações, não só nesta perspectiva, mas em outras que vi neste livro, semelhantes à biografia pessoal como fonte da sinceridade filosófica em busca da unidade do real, da unidade da consciência e vice-versa. Contudo, vemos que essa prática é mais clara nos padres da igreja. Sim, sim, sim. Quer dizer, a confissão é um elemento central do cristianismo e tem muito mais insistência nesse aspecto no cristianismo do que no judaísmo, então existe toda uma, digamos assim, uma tecnologia voltada a esta coisa. E é preciso que ser cristã, já que nesse caso a confissão passa a não ser somente uma simples prática moral, assumindo isto posto um momento de humildade, fundamento da união do cristão com a autoridade divina. Bom, acho que eu falei disto no começo. Uma das coisas que justificam a confissão é a simples percepção da incomensurabilidade entre a sua figura histórico-biográfica terrestre, e o que Deus preparou para você. Veja, pensa bem, você é capaz de conceber para você mesmo, não digo para Deus e os anjos. A beatitude eterna não é concebível para nós. Então, nada do que eu faça ou deixe de fazer pode produzir uma coisa dessa. Então, o que que interessa? Interessa é a tentativa de você dar a Nosso Senhor Jesus Cristo o mais mínimo pretexto para Ele botar você lá. É só isto. Por exemplo, eu me lembro isso aí, várias vezes eu orei a Deus pedindo que Ele me revelasse os meus pecados quantitativamente um por um. Ele nunca fez isso, Ele nunca me atendeu. E os padres que eu confessei, bons padres, bons confessores, aceitavam a confissão genérica. Eu não lembro tudo, mas genericamente eu fiz isso aqui. Um montão de vezes de várias maneiras diferentes, etc, etc. Foi isso aqui. Está bom. isso quer dizer que a confissão não é para lembrar tudo, é só para dizer que o negócio é incomensurável. Eu não consigo sequer lembrar os meus pecados. Veja que coisa! Veja que miséria! Então, o que que eu posso fazer pela minha própria salvação? Eu não posso fazer nada. E, no entanto, eu tenho que fazer alguma coisa. Você está entendendo? Então, é uma coisa, isso tem uma estrutura paradoxal. Ao passo que, aqui nesse livro, nessa instrução do Rabino, é a instrução literal, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Ele está falando de uma conduta real que você tem que ter. Não é isso? Então, note bem que aqui ele não está falando da salvação da alma. Ele está falando apenas, vamos dizer, em manter, por assim dizer, a honra do povo. Isso aqui é o povo sagrado, Deus deu a missão de você ter que cumprir. ninguém está falando de salvação. Salvação é salvação, você tem que fazer do mesmo jeito. Então, é outra perspectiva. Quer dizer, que na versão cristã, essa coisa é muito mais dialetizada, é muito mais conflituosa. Quer dizer, o negócio de pecado e graça é muito mais, você está constantemente indo de um para o outro, do outro por um. Isso não acaba. e às vezes, quanto mais o sujeito vai melhorando, mais atormentado ele vai ficar. E isso é assim mesmo que funciona. Aqui tem um aluno pedindo uma orientação pessoal. Olha, é o seguinte, dentro desse seminário aqui, daqui a pouco eu vou abrir um espaço para essas consultas pessoais. Quer dizer, eu não posso fazer isso ainda, mas eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de criar um sistema onde dê para conversar com alunos individualmente. Eu não sei como vamos operacionalizar isso, porque eu não tenho tempo para mais nada, mas vamos dar um jeito. Então, você espera mais um pouco. Aqui o nome do aluno é Igor. Então, espera um pouco, Igor. Eu vou dar um jeito nisso daí nas conversas. Porque não foi só você que fez esse pedido, não. Muita gente faz. Vladimir Lima Braga. Antes de perguntar, quero sempre agradecer. Eu que agradeço. sem dúvida este curso já está provocando transformações em mim as quais jamais pude imaginar. Sim, o fato é que as pessoas não podem imaginar porque nunca ninguém disse para eles o que são as possibilidades da consciência humana. No Brasil, as pessoas são tudo educadas para virar bichinhos. É uma coisa de um desprezo pelo ser humano que é nojento. quer dizer, cada um, chega lá, cada ministro de educação, cada educador quer assim, quer limitar você ao tamanho da cabeça dele que é um microcéfalo. É uma coisa horrorosa. Quer dizer, se você é educador mesmo, você espera o quê? Você espera que seus alunos floresçam, que apareça ali 20, 30 gênios. Não é isso? E, quer dizer, eu espero realmente que a inteligência das pessoas, não só a inteligência, mas a sua força de existir, a sua personalidade, tudo isto cresça muito. Está entendendo? Então, ninguém planta uma planta para a planta definhar, mas em educação, ao contrário. Você já está lá podando querendo que as coisas definhem desde o início. Quer dizer, porque é tudo educação no sentido que está estudando o nosso amigo ali, é a ação de um grupo sobre o outro. Eu digo, olha, a educação é, ela é essencialmente a ação de um grupo sobre o outro? Não. O sujeito ativo do processo educacional é o aluno, não o professor. A função do professor não é agir sobre o aluno. Se for agir sobre o aluno, já está errado. Ele tem que abrir possibilidades de ação para o aluno. Isso sim. Mas não é a profissão que vai fazer, é você que vai fazer, é o raios. E vai fazer se quiser. Quer dizer, o curso de Levin está estudando a ação como programação de comportamento. bem, penso que talvez o foco das minhas indagações que seguem serão tanto específicos para o curso. Se não for possível responder em aula, estou concluindo o terceiro ano de direito, mas desde que comecei o curso de filosofia, estou praticamente tendo a rever todo o curso de direito. Ótimo, foi para isso mesmo. As questões que me surgem quando leio os livros de direito ou acompanho as aulas, embora prefira mais os livros que os professores, me deixam cada vez com menos respostas. Talvez isso, no entanto, seja bom, acredito. É claro, porque você vai abrir, está abrindo para você perspectivas imensas do que pode ser a ciência do direito, do que ela tem a capacidade para ser. Você vai ver que muitas dessas coisas que você descobriu como possibilidades, elas já estão realizadas por grandes autores do passado que não foram mencionadas no seu curso, que você vai descobrir com o tempo. A bibliografia sobre ciência do direito tem coisas absolutamente maravilhosas, maravilhosas. Todo mundo pensa que direito é um treco chato, fala não, vocês não sabem o que é isso, é lindo, lindo, maravilhoso. Você pega ali as lições de filosofia do direito do George Derweck, que tem uma parte da história da filosofia do direito, e você vai vendo cada coisa absolutamente genial que os caras foram descobrindo ao longo do tempo. qualquer livro de direito sempre dizia com a seguinte afirmação, o direito é um conjunto de normas, princípios e regras cujo objetivo é organizar a dada sociedade. Porém, lendo o seu texto, o que é o direito, outras observações suas sobre o direito feitas em outros textos, mais alguns textos do Nivaldo Cordeiro, combinado com o que vem aprendendo no curso, tudo me tem criado, digamos, um problema. Se buscamos a verdade na realidade, se a técnica filosófica consiste em saber transpor a realidade em conceitos, o conceito é a realidade efetiva, não entendo porque o direito natural acaba sendo deixado de lado em face do direito positivo, que é, como me parece, o que quase todos os doutrinadores aceitam. O professor Miguel Real explica em suas lições preliminares de direito que não é possível separar o direito da realidade. Parece-me um caminho diferente que corrobora a necessidade de compreender o direito antes como direito natural. Está correto? Corretíssimo. Se bem que eu não gosto do termo direito natural. direito natural está pressupondo uma fonte natural, por assim dizer, do direito, mas isso não faz sentido. O que há é um direito sobrenatural permanente. O que existe é a ordem divina e cósmica. Se você for procurá-la na natureza, preste atenção, você vai encontrar elementos que a confirmem e elementos que a desmentem. Então, a natureza não é propriamente o lugar mais certo para você procurar as fontes permanentes do direito. Mas a natureza pode servir como um indicador de um mundo que está para além dela, que é o mundo da ordem divina. Depois eu explico melhor isso aqui. Se eu pensar dessa forma, não tenho como não concluir que o direito já está lá, assim como tudo que estamos buscando conhecer já está lá e precisamos, como o senhor costuma ensinar, descascar para conhecer a verdade. sim, mas é... Veja, o que faziam os filósofos antigos, Platão? Ele quer conhecer o que é o bem, o que é o certo. Ele não está perguntando o que é esta sociedade que acha que é o bem, o que aquela outra acha que é o bem, porque daí só vai chegar, vamos dizer, em conclusões, contraditórias. Portanto, aceitar o direito natural e descascar é fundamental para aprender a verdade do direito. Você tem toda a razão, Vladimir. Quer dizer, existe... Pensa assim, existe o bem e o mal, existe o certo e o errado, nós não sabemos direito o que é. E as nossas maneiras de dizer, as nossas maneiras de aprender são enormemente contraditórias. Porém, isso é precisamente o que vale a pena investigar. Tem que investigar isto como faziam os antigos. Quer dizer, para Aristóteles e Platão não existia um negócio que era o ser, por um lado, quer dizer, a realidade, a verdade, e do outro, o valor. O supremo bem para Platão não era o valor, era o ser, era o próprio ser. Para Dona Scott, ele dizia, o ser e o bem são a mesma coisa. se convertem um no outro, quer dizer, logicamente, se convertem um no outro, outro no um. Por que é assim? Bom, não vai dar para explicar isso nesta aula, mas nós vamos voltar a este assunto logo logo. Mas, de qualquer maneira, você está na pista certa. Pode ir em frente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto